Hello pessoas, deixa eu falar com vocês, eu estou indo, proibendo, tô indo pro hotel, mas depois eu vou proibendo pra vir em colas, eu vou vim dar instalado, lançamento de algumas matas, por isso que eu não tô pra vir pra vocês, porque amanhã eu tô com uma coqueria, eu vou correria doida, aí eu vou pro hotel, depois eu vou me arrumar e vou pra lá, o evento é as duas, é onze e meia, mais de negros, eu tava no trânsito na minha cidade, eu tava tendo processão, e o trânsito tava louco, aí eu moro, eu tô indo, aí eu vou filmando pra vocês, bom dia, ao desembarcar, cuidado com o vão, dentro do trem e a plataforma, agora, tivemos negócios, vou ver se eu consigo, aí em casa eu vou filmando pra vocês também, não é isso, vocês estão acompanhando, mas não precisa nem acreditar, né, pessoas que o trem tá vazio, mas agora vai mexer, então é isso, eu fumo depois pra vocês, tá bom? Beijos e tchau! Tchau, tchau! Chegamos aqui no evento, eu vou tirar minha blusa, eu coloquei a blusa, eu tava com frio, agora já estou com calor, eu vou tirar e já volto por ser no curso. A gente vai se encontrar com isso, ele vai se fazer sorprendendo, ele vai se fazer maravilhoso, ele vai se fazer maravilhoso, ele vai se fazer maravilhoso e na noite de novo, eu que tava por nascer, e o médico chegou aí e ficou gostando. Gente, estou aqui com a minha amiga linda, maravilhosa, e eu vou deixar aqui o link do canal dela, pra vocês ir lá, pra vocês ir lá, você tá precisando de pelo menos, quantos mil você tá agora? Só com 15 mil agora. Ah, a meta dela é chegar a 20 mil, amigas, então vamos lá, dá uma forcinha pra minha lindona, todo mundo se inscrevendo no canal dela, é um amor, gente. Ó, todo mundo lá, e ah, chega no canal dela e fala assim, vem pela Paula Germana. Isso! Quero ver quem são as minhas perfeitas que vão lá e falar, vem pela Paula Germana. Vamos ver, gente, vamos ver, vamos conferir aí. Isso, aí você responde todas elas com a cor. Com certeza. Tá bom? Então é isso, gente, vamos lá no canal dessa linda, que eu amo de paixão, e coloca lá. Vamos chegar aos 20 mil, né? Ó, te peguei, ó, peça dos 100 mil dessa aqui, hein, gente. Ó, vamos compartilhar esses vídeos, porque eu quero 100 mil até o final do ano, não, até a bolsa, com o meu salário dela. Ó, é verdade, nem falei isso pra vocês, mas vou falar daqui a pouco sobre essa festinha que eu quero fazer, se eu chegar aos 100 mil. Gente, vai ser um mistop. Quem sabe você não faz um sorteio pra gente ter... Vamos fazer um sorteio? Seria bacana. É, fazer um sorteio pras inscritas pra participar da festa. Verdade, tá vendo? Vai ser muito legal. Vou conversar com vocês depois direitinho sobre isso. Vamos curtir o evento agora, que eu estou aqui com o lindão do Blau do Arte. Tá bom, gente? Beijo. Nossa, tem muita loira nessa turma. Eu estou passada. Nossa, tem muita loira. De manhã não tinha tanta loira, mas agora à tarde tem bastante loira. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Foi difícil chegar aqui? Dá um focacinho? Todo mundo bem tranquila? Então tá bom, tá? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Glau do Arte, tá? Hoje eu estou aqui representando a Pink Color. Também sou blogueiro, tá bom? Youtuber. E hoje eu estou fazendo a comunicação deles com vocês, tá? Mas eu faço também de outras marcas, enfim. Bom, a Pink Color é uma marca que antigamente, na 25, ela possuía lojas. Então a Pink Color foi conhecida como loja, não como marca, certo? Aí foi desenvolvida a marca Pink Color pra ser vendida nas lojas da Pink Color. E daí a marca foi crescendo cada vez mais. Então eles resolveram fechar as lojas e focar apenas na maquiagem do Pink Color. Nos cosméticos Pink Color, certo? Pra vocês entenderem mais ou menos. Porque tem muita gente que pergunta ainda no Instagram. Ai, mas cadê a loja? Não tá mais na 25. Ai, onde tá a loja? A loja mudou de lugar. Não, as lojas foram fechadas mesmo, tá? Só que agora a gente tá só com o foco nos produtos. Mas o e-commerce online ainda está em desenvolvimento também. Então provavelmente vai ter o e-commerce online também, tá? Ele é um cultivo de alta cobertura, pigmentação forte, o cheiro é suave. Quem aqui já usou esse cultivo? A gente usou, você também, né? Você... Ele é um cultivo que ele bombou demais no mercado. Por isso ele tá esgotado. São quatro cores. São quatro cores do 1 ao 4, certo? Aqui vocês estão vendo umas das cores, mas na verdade equivale a dois tons do mesmo, tá? Então tem cor 1, cor 2, cor 3 e cor 4. Esse corretivo, pra ele ser um pouquinho mais grosso, você tem que tomar cuidado na hora que você vai fazer uma segunda aplicação dele. Por exemplo, tem peles que uma aplicação só já fica maravilhosa. Ela já vai camuflar. Gente, já peguei minha sacolinha aqui. Você tava lá tirando foto. Acabei deixando vocês e fui comer, gente. Tava morrendo de fome, porque eu não almocei. Fui sair de casa correndo, acabei me cansando. E só uma foda com maravilhosa. Gente, eu acabei comendo ali que nem uma louca. Comi coisa com leite. Não sei se vai me dar dor, eu acredito que não. Mas, enfim... Daqui a pouco eu vou embora, eu mostro pra vocês os produtinhos aqui da Pink Collor. Imagina? Gente, olha o que eu venhei. Que lindo! Gente, olha o que eu venhei. Que lindo! Linda aqui. Trouxe sentadinha bancana fina, gente. Com a minha bolsinha maravilhosa. Que eu amei. Trouxe um casaco, né? Uma malha, porque ninguém merece. Estou com uma calça de corinho assim, ó. Bem linda. essa blusa aqui ó toda de pérolas pérolas aqui na manga lindíssima tudo lá do braz sucesso adoro mais querida menos a bolsa e o sapato mas o restante é braço na cabeça a minha amiga está esperando aqui agora não vem tá por aí comendo gente tem um doce ali que delícia muito morrendo de medo de me dar uma boa eu tenho intolerância à lactose morrendo de medo de me dar uma dor gente eu tô no evento de beleza né de pessoas que fazem maquiagem de blogueiros maquiadores né mas maquiagem bafo e menina ficou passada eu aqui ó toda cagada não sei me maquiar direito mas que importa né gente ser feliz adoro gente toque na liberdade olha que gracinha essas lâmpadas que amores olha que fofinha que lindo amei estou esperando aqui meu uber que tem uma galera que tava no evento também minha amiga linda eu tô aqui esperando meu uber olha essas lâmpadas eu acho tão bonitinha estava nesse hotel nesse hotel aqui ó o evento foi nesse hotel aqui ó nesse hotel gente deixa eu mostrar para vocês o que eu recebi nesse evento foi maravilhoso adoro ó tem que cobre nessa sacolinha rosa linda piquincolor cosméticos tá aqui tudo que eu recebi que eu não vi ainda estão ansiosa eu fico ansiosa para ver gente que tem que tem um tudo rosa né gente já amo meu deus chocada chocada brasil gente olha isso aqui chocada 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 frasil que isso ai não gente vou ter que abrir chocada 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 brasil que acho que tem que abrir e todas as cores ó meu Deus que coisa mais linda a gente olha isso aqui recebi todas as cores de batom muito obrigada piccolas aí recebi um pincel esse aqui chanfradinho ó adorei vamos ver o que mais que aqui na sacola o sabonete que é o lançamento deles né que é um sabonete demaquilante em barra gente essas estrelinhas aqui além de massagear a pele dá para você lavar pincéis e outra coisa a gente contém óleo de argã deixa eu ver esse óleo de argã que é um olhinho para poder não deixar a ver a pele aquela coisa assim sabe que esticada e gente é maravilhoso gente olha as estrelinhas sabonete do que a gente das estrelas e olha que fofinha a embalagem toda rosinha toda linda vamos ver um corretivo adoro o brasil corretivo quem não gosta né gata corretivo ó alta cobertura gente não deixa meu banheiro ficar pronto que eu quero fazer uma bancada bem linda de maquiagem aqui tá o meu carregador né lógico meu carregador portátil vamos ver que mais gente uma esponjinha tudo amei tava precisando de uma esponjinha esponjinha que mais vamos ver uau outro corretivo corretivo gente esse é a cor três aqui na cor dois filha deve estar gritando uma hora dessa querendo mais um pincelzinho a esse aqui é aquele pincelzinho para fazer delineado e olha que fininho que tudo que massa que maravilhoso que mais que mais uau outro corretivo número 1 então eu ganhei o número 1 número 2 número 3 ai meu deus nem credo e nisso isso aqui é dois glitter olha que top esse marronzinho muito lindo cor 022 e cor 01 vamos ver se tem mais ai quero mais quero mais quero mais brasil a não aqui só tá o negocinho do pincel vamos ver se tem mais tem mais não tem acabou gente mas eu já tô tão feliz com esses presentes olha isso aqui olha quanta coisa babadeira arrasando meus batons gente eu falo batons eu tô risada a petra tá rindo hora dessa de transferir quando a petra pequenininha ela tinha uma bolsinha cheia de batom aí ela falava meus batons então gente olha os meus batons nossa eu tô com vontade de usar olha que bafo arrasou vocês gostaram gente então clica em gostei que amanhã eu volto mais com outro vídeo babadeira para vocês grande beijo que com deus e até próximo evento